Estou gravando esse vídeo para contar como funciona a nossa jornada aqui do marketing, como que os nossos possíveis clientes ou até mesmo clientes chegam até a gente passando por todos esses pontos aqui da jornada do marketing. Então vamos lá. Primeiro, imagina você na etapa aqui de aprendizado e descoberta, imagina você, necessita ali saber como vender mais, como bater as suas metas. Todo vendedor, todo gestor, toda equipe de vendas, ela precisa ser educada diariamente, ela precisa buscar conteúdos, informações e até mesmo treinamentos ou cursos e ela vai buscar no Google ou em outras fontes, ela pode estar rolando ali nas redes sociais, por exemplo, encontrar esse tipo de informação. Mas fato é que todo mundo precisa constantemente buscar ali o aprendizado na área comercial, seja ele um vendedor, seja um gestor, seja, enfim, uma pessoa de marketing que precisa apoiar também a área comercial. Então na etapa aqui de aprendizado e descobertas, geralmente o nosso perfil ideal de cliente, ele começa buscando como vender mais, por exemplo. Todo o conteúdo de vendas em si ele vai absorver. Mas como vender mais, como melhorar as minhas vendas, como prospectar melhor ou até mesmo quais são os perfis ideais de prospecção, como eu posso prospectar via WhatsApp, como eu posso prospectar via LinkedIn. Todas essas palavras, esses conteúdos, eles vão buscar, essas informações eles vão buscar. Em dado momento a gente tem que estar presente ali, seja em algumas plataformas como o Google, como as buscas do Google, por isso é muito importante o SEO, ou seja, o conteúdo que está no nosso blog ganhar ranqueamento ali, ranking dentro das posições do Google e estar sempre mais próximo às primeiras páginas e às primeiras posições. Então quando ele busca esse tipo de informação, é que ele já tem ali uma ponta de uma dor, de um desafio, mas ele entende que ele precisa dessas informações para dar um próximo passo, até chegar na etapa de reconhecimento do problema. Então digamos que um, por exemplo, um possível cliente buscou aqui como prospectar mais, como prospectar melhor e ele chegou na etapa de reconhecimento do problema entendendo que a forma como ele prospecta precisa de um método de prospecção, precisa de um modelo de qualificação melhor dessas oportunidades, de entender quem é o perfil ideal do cliente e são esses tipos de conteúdos que a gente vai gerar para sanar esse tipo de dor, esse tipo de problema. Então no reconhecimento do problema, ele começa a entender que o prospectar melhor ou vender mais exige melhorar o que? O processo de vendas dele, melhorar os indicadores, ou seja, se eu tenho processo, eu tenho que começar a criar os indicadores para entender quanto de volume dá em cada etapa desse processo de vendas, eu tenho em cada etapa desse processo de vendas, eu preciso medir, gerir para conseguir evoluir. Depois, ele procura também sobre produtividade, como ser mais produtivo comercialmente, ou seja, se eu não tenho processo, eu não consigo produzir de uma forma consistente, eu já não meço, eu também não consigo produzir, entender aonde eu vou colocar energia, colocar minhas ações e foco necessário para vender melhor, para prospectar melhor, até mesmo para conseguir bater minha meta. Por fim, ali ele busca informações sobre previsibilidade, ele entende que ele precisa sim ter ali um, pelo menos uma visão do futuro, do que ele precisa fazer para alcançar, então, portanto, a meta dele. Até esse combinado de conteúdo sair em algum dado momento a palavra ou a expressão funil de vendas que a gente carrega como uma marca, como uma metodologia, como o nosso software, claro, e como o nome da nossa empresa. Isso aí por um histórico desde 2010, a gente vem batendo dentro dos nossos workshops, treinamentos de vendas, na expressão funil de vendas. Em 2012, ela se tornou uma marca. E aí, claro, que todo CRM, todo palestrante de vendas, todo consultor de vendas vai falar que você precisa ter um funil de vendas para você vender mais e vender melhor. É aí aonde nós estamos muito bem posicionados em conteúdos e hoje nós somos uma das maiores autoridades, na verdade, a maior autoridade no Brasil quando se trata de funil de vendas, porque carrega o nome que nós cunhamos e a nossa marca. Então, ele chega na expressão funil de vendas em dado momento e ele começa a buscar mais informações, mais conteúdos sobre funil de vendas, como melhorar o funil de vendas, como melhorar o processo de vendas dele, como fazer o funil de vendas, as etapas de um funil de vendas, quais são as nomenclaturas corretas que eu devo utilizar em cada etapa do meu processo ou do meu funil de vendas, até ele chegar aqui na consideração da solução. Muito provavelmente aqui ele já vai cair no nosso site, claro, já vai ali estudar o que a gente faz, como a gente faz, para que serve o funil de vendas. Isso a gente está falando do nosso CRM, da nossa plataforma de gestão comercial. Então, ele vai entrar aqui na fase de consideração da solução, onde a gente precisa educar que sim, existem todos esses problemas que ele precisa corrigir. Mas, para isso, todo o nosso conteúdo vai ser focado. Poxa, será que eu tenho que gerir tudo isso com uma planilha de Excel? Ou eu posso ter uma melhor performance em uma plataforma? Ele busca também outros CRMs que falam de funil de vendas. Ele busca ali quais são os recursos necessários como funcionalidades, os recursos dentro da própria plataforma necessários para que ele possa, então, gerir melhor a venda dele, se é um vendedor ou se é um gestor comercial, a venda da equipe dele. E, claro, gente, ele sempre vai buscar muito da simplicidade e esse aqui é um dos nossos mantras, é um dos nossos grandes princípios, ser simples. Afinal de contas, se não for simples, não funciona. Porque ainda aqui ele tem um receio, ele tem um medo, ele nunca fez isso antes. Então, ele percorre todo esse caminho para chegar aqui, se a gente colocasse um conteúdo que é extremamente difícil, ele aplicar um CRM, aplicar uma plataforma ou implantar uma plataforma dentro da equipe comercial dele, ele já pararia por aqui. Então, a gente tem que sempre passar muito simplicidade dentro dos nossos conteúdos e dentro da nossa área educacional para que ele possa entender que, de fato, ele tem um problema, ele tem um desafio e ele precisa solucionar. E depois, claro, a gente coloca também uma etapa aqui de degustação, de experimentação da plataforma, aonde facilita essa consideração aqui da solução. A gente facilita ele degustar. Então, pensa você que gostaria de experimentar um produto XPTO e está passando no supermercado e não quer comprar uma caixa inteira daquele produto e tem uma pessoa ali com uma bandejinha te oferecendo um pouquinho daquele produto. É muito mais intuitivo e fácil também você ter uma escolha daquele produto quando você degusta ali na hora. Depois, vem a etapa aqui de decisão da compra. Claro que tudo isso a gente vai conduzir ele para dentro do nosso CRM, para dentro da nossa plataforma. Nós vamos entrar aqui já também com o processo de vendas. É nesse ponto daqui para frente onde a gente entra dentro do próprio funil de vendas, ou seja, dentro do atendimento ali do processo comercial, onde a gente faz as demonstrações e também um novo nível de educação para essa oportunidade que entra dentro do nosso funil. Por fim, então, na decisão da compra, ele vai olhar, claro, o preço se cabe no bolso dele, se o preço é flexível, ou seja, como ele já tem até um receio, uma das coisas que a gente faz é ter um preço extremamente flexível. E flexível também dentro de um fator tecnológico dentro da nossa plataforma, que é um SaaS, ou seja, um software por serviço, um software as a service, onde ele paga mensalmente e o dia que ele quiser interromper, ele manda um e-mail para a gente ou nos notifica em algum dos nossos canais aqui de atendimento e ele para ali de usar e também para de pagar. Isso facilita também a decisão de compra. É claro que pela decisão de compra ele também analisa se a equipe dele vai aderir, se vai utilizar ali diariamente ou não. Isso todo o nosso discurso também está preparado e a gente tem conteúdos que mostrem isso. Se ele também pode ter um receio, porque ele já tentou antes com alguma planilha lá de Excel e só dificultou a vida dele e os vendedores já não querem nem mais utilizar uma planilha, minimamente uma planilha do Excel. E claro, ele precisa nesse ponto de ajuda na implantação. E aí é onde entra também o nosso time de sucesso do cliente pós a decisão de compra, se em fato ali no nosso discurso de vendas, a gente mostra esse valor agregado. Como a gente veio há 10 anos atrás e até hoje como um DNA, uma empresa de educação em vendas, isso a gente não abre mão. Então a nossa educação também em vendas para a área da plataforma, isso é evidenciado dentro do nosso processo de sucesso do cliente. Então toda essa jornada, o usuário passa, o possível cliente, o perfil de cliente ideal passa até chegar na contratação do funil de vendas. E depois dali a gente ainda tem uma série de outras jornadas que muito provavelmente, aliás, muito provável não, que é muito parecida com essa até, mas para reeducar ele constantemente ao utilizar de forma consistente dia a dia a plataforma para ele extrair os melhores resultados dela. Não é à toa que a gente tem um time ali preparado de sucesso do cliente para educar conteúdos, para educar esse usuário a sempre utilizar. Claro, conteúdos específicos para usuário e conteúdos específicos também para gestores comerciais. Afinal de contas, o camarada tem que medir ali para ele conseguir gerir, para evoluir nos resultados. E é isso que a gente faz aqui dentro com o marketing, o nosso marketing digital, a preparação aqui do inbound marketing e os conteúdos. Ali vocês vão agora, a partir desse momento, analisar quais são os tipos de conteúdos que a gente aplica em cada etapa dessa até chegar na decisão de compra. É isso aí, muito obrigado, até mais e visite funildevendas.com.br. Até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho